de contribui para colocar este programa no ar. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro e você construindo um mundo melhor. A partir de agora você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar. Respondendo aos ouvintes. Apresentação Cristiano Moreira. Boa tarde ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. A rádio que toda a família pode ouvir. Está entrando no ar o programa Respondendo aos Ouvintes. É um programa interativo que você pergunta e nós respondemos. Sempre através dos princípios da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Você deve participar. O telefone de contato é 3386-1400. 3386-1400. Pelo WhatsApp você também pode enviar a sua pergunta. O Djalma está aqui. O Antônio de Padra também para responder. 984-867-633. Repetindo 984-867-633. Somente mensagem de texto. Porque durante o programa não temos condições de ouvir as mensagens de áudio. Então você coloca o seu nome e seu bairro. Por favor. E cidade se for fora do Rio de Janeiro. Através da internet você pode acessar através do nosso site e ver aqui o estúdio ao vivo. Estamos transmitindo esse programa ao vivo pela internet e também pelo Facebook. O nosso Facebook, o Facebook da Rádio Rio de Janeiro que você já conhece, está transmitindo ao vivo esse programa. Você pode usar o Facebook para fazer a sua pergunta também. O programa Respondendo aos Ouvintes é dirigido pelo nosso querido confrade Valdenir Cruz, que está de férias. Ele ainda está de férias e me pediu para coordenar o debate junto com o Djalma, junto com o Antônio. Hoje temos a visita do nosso ouvinte Dinho, lá de Deodoro. Obrigado pela visita, Dinho. Ele está aqui nos estúdios, já conheceu a Rádio Rio de Janeiro. E o programa, ele gira em torno das perguntas que você, ouvinte, vai fazer o que você está fazendo. Na técnica temos o Michel. Olá Michel, tudo bem? No Facebook está lá o Caio junto com a Juliana e no telefone aguardando o seu contato. Nós temos a Sheila no 3386 1400. Você sabe o programa Respondendo aos Ouvintes, existe para divulgar a doutrina espírita, mas devemos aqui responder e tentar ajudá-lo na sua dúvida. Você está frequentando a Casa Espírita há pouco tempo? Você tem dúvidas de como proceder ou tem dúvidas sobre algum livro da codificação de Allan Kardec? Você pode mandar essa pergunta para cá, que os nossos debatedores aqui, os nossos já conhecidos, palestrantes espíritas, escritor aqui, o nosso Djalma. Antônio, eu não perguntei, você tem livro publicado? Não Espírita. Não Espírita, também é autor. Então essa é a alegria de estar no programa Debate, Debate não, no Respondendo aos Ouvintes, porque temos aqui pessoas que podem responder as perguntas que você enviou e que está com dúvida. Temos aqui perguntas da semana passada, eu vou começar com perguntas da semana passada e eu vou pedir ao nosso Djalma para responder a primeira, tá bom Djalma? Olha, essa pessoa ela não deixou o nome nem bairro, mas é uma pergunta da semana, na verdade da semana retrasada. Ela diz o seguinte, Djalma, boa tarde amigos, tive um sonho tão real me dizendo que estariam fazendo um tratamento em minha laringe para ter voz direta. Isso pode ocorrer? Obrigado. Ou seja, ela teve um sonho e nesse sonho ela sonhava, alguém estava operando na laringe para que ela tivesse o fenômeno de voz direta. Ela precisa disso, Djalma, para poder ter a voz direta? Olha, minha querida amiga, durante os nossos sonhos acontecem muitas coisas. Nós nos desprendemos durante o sono, recebemos visitas, visitamos pessoas, somos curados de algumas enfermidades, quer dizer, irmãos espirituais, tem até muitos centros que trabalham com o problema de cura à distância, marcam os dias certos, ele tinha, então as pessoas aguardam os irmãos espirituais e são realizadas as curas. Então pode sim, pode acontecer que você tenha sido indicada para esse tipo de cura. Agora o problema da voz direta é a mediunidade, é outra coisa, não tem nada a ver com o sonho. A modalidade mediúnica da voz direta é uma modalidade mediúnica muito difícil, né? Não há necessidade do médium, é direta, o espírito fala diretamente, né? Nós temos o caso, por exemplo, da presença de Jesus no caminho de Damasco, foi um fenômeno mediúnico de voz direta. Saulo, Saulo, por que me persegue? Não tinha médium nenhum, é Jesus falando diretamente com Saulo. Então aí está o fenômeno mediúnico da voz direta, mas não tem nada a ver com o seu sonho. Agora a cura durante o sono, da sua, do que você está falando aí, é perfeitamente possível, né? A grandes, os centros, o Frei Luiz faz esse trabalho distante, o Tupiara faz esse trabalho de cura distância, né? E geralmente se realizado enquanto dormimos, com certeza, o espírito está, o corpo está parado, o espírito está mais calmo, tranquilo e os irmãos espirituais aproveitam para fazer essas intervenções cirúrgicas. A espiritualidade não para, não para, não para. Está sempre trabalhando a favor dos encarnados e dos desencarnados também. Eu tenho uma pergunta agora para o Antônio da Jaqueline de Nova Iguaçu, Antônio. Ela diz o seguinte, boa tarde, ultimamente tenho tido um sono muito profundo, outra pergunta sobre sono, e todos os dias quando durmo, tenho sonhos muito reais, como se eu realmente estivesse naquele lugar e depois que acordo, a maioria dos fatos acontecem. Será que tenho alguma mediunidade? Jaqueline de Nova Iguaçu. Bom, olá Jaqueline, veja bem, definindo só o que é mediunidade, né? Mediunidade é uma comunicação que há um terceiro intervindo, né? Que uma comunicação tem quem fala e quem ouve. Essa é a comunicação normal. Agora, se é uma mediunidade, é porque tem quem fala, quem transmite e quem ouve. Não é verdade? O médium aqui que está entre você e eu e a Rádio Rio de Janeiro, por exemplo. Então, para haver mediunidade, tem que haver um terceiro. Você está dizendo aqui que você tem nos seus sonhos muito vivos, sonhos muito reais, não é? E que a maioria desses fatos acontecem. Então, se, por exemplo, no seu sonho, você tem contato com alguns espíritos que dão informações a você de coisas que vão acontecer, não há nenhum terceiro envolvido, você concorda comigo? São os espíritos falando com você diretamente. Então, isso não é mediunidade. Isso é uma conversa entre os espíritos e você. Se tivesse o espírito mandando um recado através de um outro espírito para falar com você, esse outro espírito que seria o médium. No caso, você é o ouvinte da mensagem. Então, eu acredito que isso não é mediunidade. Todos nós temos essa faculdade de, durante o sono, nos desprendermos e irmos ao encontro do mundo espiritual, onde vemos coisas, falamos coisas, recebemos informações diversas. Isso não é mediunidade. Pelo menos no meu conceito da palavra mediunidade, semanticamente, o que ela significa. Compreende? É verdade, Antônio. Isso é inerente aos espíritos encarnados e desencarnados. Quando dormimos, o nosso espírito se desprende do corpo e nós acessamos outras áreas do plano espiritual. O que ela diz é que ela sonha e tem sonhos tão reais que depois esses sonhos se realizam. Nesse sentido é que ela está querendo dizer se isso é uma mediunidade. Não é. Isso é uma informação. Ela quer dizer que seja uma premonição. Mas é uma informação que ela está recebendo, de que vai acontecer algo e algo acontece. Não é uma questão de mediunidade. Isso é uma faculdade de todo mundo. Eu posso contar para você uma coisa. Isso vai acontecer no futuro, Djalma. Isso acontecer. Não é porque você é médium ou eu sou médium. É uma informação que você está recebendo. É uma premonição que ela está querendo. É verdade. Pode até ser. Desculpa, não é nem premonição, porque ela está sendo informada. Não é dela, não parte dela. Isso. A premonição tem que partir de você. É verdade. É um conhecimento prévio. Não está saindo dela. É alguém que está contando uma história para ela. Essa história é verdade. Acontece no futuro. Isso não é mediunidade. Isso é um fato que ocorre. Mas não é mediunidade. O que tem de espiritual aí é a capacidade que ela tem de ir no desprendimento noturno, ela se encontrar com espíritos. Isso é uma coisa que o espiritismo estuda. Mas não é um fenômeno de mediunidade. Exato. Esse é o programa Respondendo aos Ouvintes. Você pode participar no 3386-1400 pelo WhatsApp. Nós já temos aqui várias perguntas. Pelo Facebook também, Djalma. E ficou aqui, na verdade, não ficou. Essa pergunta é de hoje, mas ele, o Leandro do Recreio, fez essa pergunta na semana passada, mas ele não conseguiu entender a nossa resposta. E eu vou repetir a pergunta dele. Ele dá boa tarde a todos e diz o seguinte, ele diz que fez a pergunta na semana passada, mas não entendeu, não foi esclarecida a dúvida. E aí ele diz o seguinte, a pergunta foi em relação à cirurgia espiritual que farei em minha vista, na qual tenho muita, que ele tem pouca visão. Sim. Eu posso perder completamente a visão após o término de uma cirurgia espiritual à distância? Uma pergunta, né? Eu posso perder completamente a visão após o término de uma cirurgia espiritual à distância? Ou ser prejudicado de alguma forma por essa cirurgia espiritual? É a pergunta dele. Porque ele já enxerga pouco. Ele vai fazer uma cirurgia espiritual. Feita à distância. Feita à distância. Ele acha, a pergunta dele é, eu posso perder o pouco que eu já tenho, fazendo uma cirurgia espiritual à distância? Olha, pelo conhecimento que eu tenho nessa área, a possibilidade é quase zero de ele perder essa vista. Porque ela não é uma operação realizada com aparelhos materiais, né? Com aparelhos fluídicos. Então não há possibilidade de erro. Pode até não ficar curado, devido ao merecimento, problema de merecimento. Mas piorar eu acho difícil, muito difícil, é quase que impossível, porque não é uma operação normal realizada como se realiza aqui no campo terreno. É uma operação fluídica, realizada pelos espíritos e não há agravante nenhum aí. Só atenuante. Poderá melhorar ou não. Porque vamos supor que ele tenha um karma, tenha um destino já... não tenha o merecimento necessário ou não seja ainda a época certa, ele pode não ter um efeito positivo. Mas negativo, eu acredito que não. Exato. O plano espiritual ele vai interceder sempre para o bem. Para o lado positivo. Não há lado negativo nesse ponto. Isso aí. Não há erro. A Simone Fernandes de Botafogo ainda pergunta que ficaram da semana passada e retrasada. Ela é de Botafogo. Antônio, ela diz o seguinte. Boa tarde. Tenho uma tristeza que chega a doer. Faço tratamento psiquiátrico, terapia e vivo ansiosa e com medo. Tenho sentido desequilíbrios como se estivessem me empurrando para trás. Vou às reuniões espíritas. E aí vem a pergunta. Vocês têm alguma explicação para me orientar? Simone Fernandes de Botafogo. Veja bem, Simone. Eu acredito que você já está em muito boas mãos para lhe dar a orientação que você precisa. Você diz que está fazendo tratamento psiquiátrico, está fazendo terapia e eu acredito que terapia você se refere a uma terapia psicossomática, talvez. Agora, a sua ansiosidade, a sua tristeza e o medo vão ser tratados por esses terapeutas, por essas pessoas especializadas. Elas têm todo o gabarito para atender às suas necessidades. É claro que eu acredito que esses tratamentos não são tratamentos como acontece com os remédios químicos, os fármacos, que às vezes têm um efeito instantâneo. Você está com dor de cabeça, tomou um analgésico fortíssimo, a dor de cabeça para quase que imediatamente. Agora, um tratamento que faz com que você perca ansiosidade e tristeza é um tratamento de muito longo prazo e todos os tratamentos psiquiátricos são demorados mesmo e dependem muito mais do paciente do que do próprio médico. O paciente tem que acreditar naquilo que o médico está propondo, levar aquilo com seriedade, com determinação, para que o que as recomendações do médico façam efeito. Mesmo até que ele dê remédios também, mas só vai fazer efeito no seu âmago, no seu interior, se você estiver disposta a entender, compreender as necessidades de fazer aquilo que ele está sugerindo. E aí, por isso que você está em excelentes mãos. Agora, na casa espírita, você também está em excelentes mãos, porque se eventualmente alguma dessas sintomas que você está apresentando forem causados por alguma interferência do mundo espiritual, eles vão tentar também amparar você neste lado da situação. Na verdade, já estão amparando. E também é um tratamento a muitíssimo longo prazo. E tal qual o outro depende de você entender as coisas e se determinar. Não, eu não posso dar vaza à tristeza, melancolia, não posso dar vez para a ansiedade. Não tem como, eu vou lutar contra isso. Vou orar, pedir a Deus, pedir aos meus protetores, para a hora que eu me sentir triste, pedir ajuda. Tem um espírito lá que frequenta a reunião que eu dirijo, ele nos últimos tempos, ele está propondo que nós, todos nós, ao chegarmos em casa da nossa reunião, a primeira coisa que abriu a porta, ia dar uma gargalhada. Ele diz isso para nós. E ao encontrarmos, se você deixou a esposa em casa, ou marido, não sei quem, ao cruzar com essa pessoa, dá uma gargalhada, com cuidado para ele não pensar que é uma afronta, mas entender. Porque ele diz que essa gargalhada vai trazer forças para nós enfrentarmos as dificuldades do dia seguinte, porque espíritos que estão bem-fazeres se aproximam nesse momento quando nós temos essa situação. Então, eu, veja bem, eu não sou terapeuta, nem sou guru para dar palpite na sua vida, mas sugiro a você e faça o que esse meu amigo recomendou para todos nós. Ria, sozinha, debaixo do chuveiro, quando estiver sozinha na cozinha, onde estiver, dê uma boa gargalhada e peça ajuda aos seus amigos para que afaste de você esses sintomas que tanto te incomodam. Antônio, qual é a casa espírita que você frequenta, Antônio? Na realidade, eu não frequento uma casa espírita especificamente, é uma reunião de amigos que existe há mais de 60 anos. Que legal, que legal. Antônio, se você me permite dar um pitaco aí, é o seguinte, quando encarnado, o espírito está preso ao corpo, é uma prisão. E muitas vezes as pessoas, os espíritos que estão presos ao corpo, que são os nossos, sentem saudade da vida espiritual. E isso provoca uma tristeza, está no livro dos espíritos, provoca uma tristeza. Eu sinto isso às vezes, às vezes eu sinto uma tristeza profunda, não por muito tempo, por questão de minutos, às vezes ou quase uma hora. Sem motivo nenhum. Tudo em dia, finanças em dia, família em dia, todo mundo em dia, a tristeza vem. Então você lembra da vida espiritual quando você estava livre e principalmente quando a pessoa tinha uma boa vida espiritual. espiritual. E aí vem essa tristeza que precisa ser combatida com aquilo que você disse antigo, que você demonstrou. A alegria, o otimismo, a oração, a prece, o culto no lar. Isso. E fazer bem aos outros. E fazer bem aos outros, a caridade. Agora, que essa tristeza pode vir sem motivo nenhum, só por essa saudade da vida espiritual, pode. O meigo rabi da Galiléia, quando selecionou os seus discípulos, ele orientou, e uma das orientações foi, quando entrar nos locais, era para eles que dissessem uma boa palavra, paz seja convosco, toda vez que entrassem numa casa, num templo. Então se Jesus orienta isso aos discípulos, o cantor acabou de dizer que um irmão espiritual também orientou, que sorria, que gargalhe, mas no sentido positivo desta ação, ô Simone, porque você será feliz sim, e já está começando. Você, ao buscar ajuda, você já demonstra que você vai superar com a ajuda do médico, com a ajuda da casa espírita, você vai superar isso. E o Djalma também completou. São muitas questões que estão envolvidas nessa sua possível depressão, né? É um dos motivos, é um dos motivos. Mas eu gostaria de passar aqui para o WhatsApp. Tem aqui a pergunta da Lila, de Duque de Caxias, e eu vou perguntar para o Djalma. Ela diz o seguinte, eu e mais seis pessoas fazemos o Evangelho no Lar, todas as segundas-feiras. Gostaria de saber se podemos pedir a falange do doutor Bezerra de Menezes para dar um passe espiritual em todos nós. Djalma, o que que você responde para a Dalila, de Duque de Caxias? Olha, minha querida... Primeiro que você tem um livro que fala sobre isso. Temos um livro, o Culto Evangelho no Lar, um dos livros mais vendidos. Só o Leão Denis vendeu mais de cinquenta mil exemplares. E ali eu coloco, de uma forma clara, cabal e completa, que pode sim, podemos fazer pedido. E esse não é um pedido fora da lei, é um pedido dentro da lei. Então, o grupo está reunido, é um grupo harmônico, um grupo que está orando, um grupo que está pedindo pelas pessoas e pode também pedir por elas mesmas, né? Pode pedir ao Bezerra, pode pedir a Jesus, pode pedir ao André Luiz, Alain Kardec, é uma questão de afinidade. Se esse grupo, da nossa irmã Dalila, é mais afinada com o Bezerra, é mais do que natural que ela peça a Bezerra de Menezes. Já tem outros grupos que pedem a Kardec. Outros pedem até o Chico. O Chico já é muito solicitado para dar passe nesses cultos, num culto do lar que é realizado. Então, Dalila, você pode pedir sim, você faz o seu culto do lar, faz a prece inicial, depois lê uma página, depois que dê a página, vocês comentem a página, não é? Comentem a página e depois, então, podem aplicar passes e pode pedir que os passes sejam aplicados por esses orientadores da preferência de vocês. Quer dizer, o grupo confia mais em Bezerra, então pede ao Bezerra. Exatamente. Mas tem grupo que pede, ou fala assim, o Chico Xavier, pede o André Luiz, não há importância nenhuma. É um pedido natural. Agora, se vai ser atendido, é uma questão de merecimento. Nós não temos, assim, condições de avaliar esse tipo de concessão. E é importante pedir e solicitar esta intervenção, porque durante uma reunião de estudo dentro de casa, do seu culto no lar, existe sim a proteção espiritual dos selos... Não pode haver mediunidade. A única coisa que a gente não indica é a mediunidade no culto do lar. Mas o passe é perfeitamente plausível e também os pedidos, né? Olha só. Se for passando por dificuldades, pode pedir também. Temos mais uma pergunta, não deixou o nome, mas vamos lá. Boa tarde. Me tirem uma dúvida sobre o pedido de orientação por psicografia. Eu já escrevi a carta pedindo orientação em uma casa espírita e recebi a resposta psicografada. Mas tenho sempre uma dúvida. Precisamos explicar detalhadamente nossas questões e fazer perguntas direcionadas. Ou basta, como vocês acabaram de dizer, na semana retrasada, perguntar a Deus o que Ele quer que eu faça e pedir as diretrizes. É uma pergunta, né? E os espíritos que pegam nossa carta sabem quem somos e quais são as nossas questões e respondem a partir do que sentem de nós através daquele papel e de algumas poucas palavras. É a dúvida da pessoa que não deixou o nome. É, veja bem o anônimo. Acontece o seguinte, eu acredito que se nós precisamos de alguma coisa, nós podemos pedir diretamente a Deus, aos espíritos protetores, como o João acabou de falar aqui, que acontece até no nosso evangelho lá. Você pode fazer um pedido. Seu coração está autorizado a pedir tudo. Se está constrangido, sofrendo, pedir, está lá. Pedir, Deus tem um capítulo do evangelho segundo o Espiritismo, pedir e obterês. Então, sugere que nós peçamos. Então, agora, a maneira de pedir vai depender muito das circunstâncias, né? Jesus disse que nós entrássemos no nosso quarto, orássemos e pedíssemos, apesar de que Deus já sabia de antemão o que nós estávamos pedindo. Mas o pedido é uma demonstração de humildade. Então, você se colocando na posição de humilde, você vai ter mais favorecido na hora de receber ajuda. Agora, há pedidos que às vezes você... Você não pode estar presente lá na hora e deixar um pedido por escrito. Isso pode acontecer também. É uma facilidade que tem hoje em dia. A resposta vai vir via psicografia. São coisas que acontecem. Agora, para administrar tudo isso, um centro muito grande, tem que ter certas normas, né? Então, se às vezes não dá para todo mundo chegar lá e fazer o pedido diretamente aos espíritos protetores e a pessoa não sente tanta confiança em pedir de ela mesma em casa, eles sugerem, acredito que deve ser isso, sugerem que a pessoa faça o seu pedido por escrito, deixe lá e mais tarde, com calma, na hora que houver possibilidade, os espíritos vão se manifestar e vão responder. Agora, se é preciso demonstrar toda a sua história que está ocorrendo, ou basta citar o seu simples nome, quem vai decidir é lá o centro que criou essa facilidade. Se eles criaram essa maneira de pedir, eles têm liberdade para determinar. Olha, é bom que você conte as coisas com detalhes. Ou, não, basta você colocar o seu nome. Tem uns que pedem para colocar o nome e a idade, outros que pedem para colocar o endereço. Isso vai depender muito da administração do centro. Então, temos que respeitar esse modo deles. Se eles criaram isso, temos que respeitar. Se houver dúvida, nós não entendemos bem, e diretamente a quem é o responsável. Dizemos, vem cá, há necessidade mesmo? Será que é preciso? Tenho certeza que eles vão dar uma resposta plausível e compatível com a situação. É, o importante é dizer que o plano espiritual, ele sabe, ele sabe quem está pedindo ajuda. Se você se deslocou a uma casa espírita, né, e fez essa participação, se você colocou lá o seu nome no papel, explicando ou não explicando, se você merecer essa, se você estiver apto a receber o que você está pedindo, a ajuda que você está precisando, naquele momento, porque o tempo de Deus é outro, né, né, você receberá. Não importa se num pedacinho de papel, por pensamento, de casa no culto, cristão no lar, ou indo à casa espírita. O que importa é que tenhamos, sim, a vontade de ir buscar ajuda sempre que necessário. Mas lembrando que, muitas vezes, a ajuda está dentro de nós mesmos, através da prática do amor, da caridade e da ajuda ao próximo. Mas vamos ao intervalo e voltamos já já com Respondendo aos Ouvintes. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail Clube da Fraternidade, arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br, ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404, ou 3386 1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Vem aí o terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Exercite o amor fazendo a sua parte nessa história. Venha participar você também do Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Teremos muitas atrações musicais, artesanatos, livros, CDs, lanches, almoço, além de outras deliciosas comidas. Dia 24 de setembro, domingo, de 9 da manhã, às 5 da tarde, no Centro Educacional de Niterói, Centrinho, localizado na rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno, Niterói. As casas espíritas que desejam participar do Feirão, solicitem sua ficha de inscrição pelo e-mail. Seja a editora, arroba gmail, ponto com. Esse é o terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Mais informações pelos telefones 021-2601-3296, 2620-7566, ou através do Facebook. Terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. www.radiorriodejaneiro.am.br Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de setembro. Chico Xavier não foi a reencarnação de Allan Kardec. Não fique na solidão. Veja por que evitar o isolamento é importante. Saiba mais sobre o destino do ser e entenda a relevância da educação para a morte. Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. Este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da segunda fase será no dia 16 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em opnep.org.br. Alunos classificados, participem. Ministério da Educação, Governo Federal. Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Cristiano Moreira Boa tarde, ouvinte. Voltamos para o segundo bloco do programa Respondendo aos Ouvintes. O nosso querido Valdemir Cruz está de férias ainda, então aguardem que ele está retornando. Estou aqui com o Djalma Santos, nosso debatedor, com o Antônio de Pádua e, como disse no início, a visita do nosso querido ouvinte Dinho, lá de Deodora. Os ouvintes são sempre muito bem-vindos à Rádio Rio de Janeiro. Eu já entro direto com uma pergunta, mas antes eu quero lembrar a você que você pode enviar a sua pergunta, sempre uma pergunta com dúvidas que possam ser discutidas à luz da doutrina espírita. 3386-1400 pelo WhatsApp 984867633 e eu já peço antecipadamente desculpas a vocês porque nós não vamos conseguir responder todas as perguntas. Mas também, o Respondendo aos Ouvintes ele vai continuar há de eterno, né? Então, se não for responder hoje, responde na próxima semana ou na semana seguinte No próximo capítulo. Exato, no próximo capítulo. Eu tenho uma pergunta aqui Djalma, da Cláudia da Praça Seca Ela diz o seguinte Gostaria de saber se as pessoas que são abduzidas por extraterrestres o que pode ser? Pois sei que não deve ser os mesmos baseados em Kardec Gostaria de saber o seguinte O que pode ser? Essas histórias de abdução por alienígenas Aparição dos mesmos, né? Dos alienígenas E naves espaciais Eu creio Através do que estudo pelo Espiritismo Através do que estudo pelo Espiritismo Palestras que assisto Conteúdo do livro dos Espíritos E livro dos Médiuns Deus está acima de todos Poderia Espíritos encarnados Intelectualmente evoluídos Realizarem tal fato? Como ficaria a humanidade de todos os orbes? À mercê deles? Por tudo que estudo? Sei Acredito Tenho certeza que não Mas como explicar tal fato? Ou seja A Cláudia assume Que existem sim Aparições de extraterrestres Pessoas são abduzidas Naves espaciais Como explicar isso De alma à luz da doutrina? Olha minha amiga Cláudia Eu também ouço isso durante vários anos Teve até o ET de Varginha Várias experiências nos Estados Unidos Na Rússia Mas não consta até agora Pelo que eu saio Pode ser que o Antônio Não consta até agora Que nenhum ET tenha feito mal A qualquer pessoa Não houve ainda nenhum desastre Nessa área Nada que pudesse assim Ser considerado um desastre Uma catástrofe nesse sentido O que há São declarações assim Esparças, né? Por pessoas Sem comprovação direta Não há comprovação direta De nada Essa que é a grande verdade Agora Que pode o ser humano Nós humanos aqui Proporcionar esse tipo de experiência? Sim Eu estava falando da Pouca Agora com o Antônio E com o Cristiano Nós temos os drones agora Que são esses aviões Que são comandados Eletronicamente Né? Por computador Né? Ou por aparelhos eletrônicos Então você pode colocar um drone Numa noite bem escura Com iluminação Solter em um local bem escura Principalmente em locais ermos Locais assim ermos Onde não haja assim Claridade Não haja cidade E ali eles passaram Como sendo alguma coisa Extra Extraordinária Extraordinária Quando na realidade É um drone Iluminado Nós já temos aviões invisíveis Os americanos Agora apresentaram dois Que se tornam invisíveis Então nós temos Uma tecnologia de ponta Muito Altíssima Altíssima E sem falar na Rússia Né? Sem falar na China Que é um mistério A China é um mistério O Japão agora Já é a quarta força militar Voltou a ter exército Então nós não temos condições De avaliar A possibilidade do ser humano Mas que tudo Que é feito pelo ser humano Não há a menor dúvida Essa que é a verdade Tem uma frase Muito interessante Que fala Só quem pode ajudar O ser humano É o próprio ser humano Só quem pode explicar O ser humano É o próprio ser humano Então tudo está aqui Na terra Não acredito que haja nada Deus não permitiria Eu fiz uma palestra No Instituto da Gearia Há um mês atrás E um dos componentes Que era uma palestra Ecumênica Que tinha católico Tinha crente E um dos oficiais O major Era pastor E ele me perguntou No final Houve dez minutos Para pergunta Ele perguntou Djalma Já que eu também sou militar Igual a ele Os espíritos podem fazer mal É realmente um demônio Um diabo Eu disse Olha Eu posso fazer duas perguntas Ou três perguntas Pode Você já ouviu O banco tal Foi assaltado Pelo espírito tal Eu disse não Esses tiroteios Que estão por aí São espíritos Não Se tem várias Todas essas notícias Desastrosas do jornal Tem algum espírito Participando Não Então os desencarnados Estão sob controle Agora nós estamos Totalmente descontrolados Os assaltos Os roubos Tudo é feito pelo encarnado Eu digo para você A mesma coisa Cláudio Tudo aí é o encarnado Não tem desencarnado O mundo espiritual É controladíssimo Pelos irmãos espirituais Superiores Agora nós aqui Estamos com o nosso chamado Livre-arbítrio Sem controle Com certeza Djalma Eu aproveito O que você respondeu Djalma Para passar para o Antônio A Vilma A pergunta da Vilma De Niterói Que vai nesse tema Tá Antônio Ela diz Um espírito mal Pode se materializar Para fazer maldade Assaltar e matar alguém Eu nem quis ler isso Como ele falou Como ele falou Estava dizendo aqui A mesma coisa A resposta foi dada Antes da pergunta Existe algum fato Noticiado por alguém Que demonstre isso Que envolva algum espírito O banco foi assaltado Por um espírito Ou o espírito Matou alguém O criminoso Alguém viu um espírito Fugindo da cena do crime Não Alguém encontrou Na casa do espírito 51 milhões de reais Por acaso Não Então Nós temos que pensar Bem o que acontece A resposta está No que ele falou O mundo espiritual Está sob controle Há controle Ou nós não temos fé Se nós temos fé Temos que saber Que o mundo espiritual Está sob controle Mas Antônio E o mundo daqui Dos encarnados Não tem controle Mas aqui é o mundo De expiações e provas É aqui que é o caldeirão E tem o livre-arbítrio Aqui é o caldeirão Onde nós vamos Resolver as nossas pendências Então não pode haver Um controle total Há controle também aqui Senão inocentes Estavam sendo vítimas E a gente sabe Que ninguém é vítima Inocente de nada Só acontece as coisas Com as pessoas Que fizeram por onde merecer Nós estudamos isso Está lá nas causas atuais Das aflições Nas causas anteriores Das aflições No capítulo 5 do Evangelho Então Essas coisas Têm esse controle Nesse sentido Só acontece as coisas Com as pessoas Que tem que acontecer Então Olha só Tem muita gente Aqui encarnada no planeta Para assaltar e matar A espiritualidade Não necessita De convocar o malvado Da eternidade Para vir para aqui Gente Tem muita gente Exposta aqui A sua voz Influenciar o que está aqui A provocar o escândalo Tem muitos Aqui para provocar o escândalo Agora O que eles fazem Como ele lembrou agora É influenciar Porque a nossa maldade Os atrai Isso é uma questão física Então eles influenciam As pessoas que vão assaltar e matar Mas eles diretamente Isso Possível é Não é provável Isso é que você tem que entender Possível Eles têm tecnologia Para fazer isso Os espíritos podem fazer Mas não tem autoridade Para fazer Porque E não há necessidade Já que tem muito assaltante Bandido aqui Para causar o mal Que nós merecemos receber É E quanto mais você se liga A essa faixa Pior vai ficando Então Se você está em sua casa Dentro da sua sala Liga a televisão E aparece uma novela Que fala só sobre isso Mude de canal Ou desliga a televisão Vai estudar Pegue o seu computador Entre no Youtube E assista uma palestra Você não precisa Se conectar Com esse lixo Que está sendo jogado A todos nós E a gente falou isso aqui Recentemente Eu gostaria de Aproveitar E destacar A presença No Facebook De vários participantes Ouvintes Pelo mundo Olha É o caso Da Inês Moraes Da Lídia Maria Luiz Felipe Deixa eu ver Sônia Leuter Desculpe a pronúncia Sônia Luciana Vale Laurene Lucena Angélica Martins Andréa Campos Ferreira Deixa eu ver mais Esse é meio conhecido Ah é? É Denise Guimarães Márcia Regina Luiz Felipe Ana Virgínia Ana Paula Albert Martins Olha só O Facebook está aqui Com muitas participações E mandem coraçãozinhos Isso Isso Olha coraçãozinho Cláudia Rayan Já mandaram aqui Ana Virgínia E aí eu vou parar Aqui na Emília Cristina Para fazer uma pergunta Djalma Ela diz o seguinte Boa tarde Eu tenho um cunhado Que há 30 anos Sofre de uma doença nos ossos Ele sofre a todo minuto com dores E também passa o dia todo no hospital Para tomar 3 dosagens de morfina E ao voltar para casa Ele vem com dores Aí pergunto Será que ele passa por um karma Ou é coisa de vidas passadas Ou mesmo coisas erradas Que ele cometeu nessa vida Pergunta a Emília Cristina do Facebook Olha minha querida Emília Pelo que você declarou aí Só pode ser reencarnações passadas Porque é uma doença de difícil cura Difícil diagnóstico As enfermidades de difícil cura Difícil diagnóstico São programadas para espíritos Com problemas seríssimos Na retaguarda da vida Nós temos conhecimento aí Através do que você declarou Que a doença dele é difícil Talvez seja até um câncer ósseo Que é de difícil cura Câncer ósseo provoca dores Só mesmo a morfina Eu tive uma amiga minha Que desencarnou no hospital do câncer Em Jacarepaguá Ela tinha um câncer ósseo E ela era mantida na base de morfina Para aguentar a dor Que é o caso E não é que ela fazia o culto do lar Para outros doentes Ela trabalhou até o final da vida dela Entendeu? E ela Eu me sinto muito honrado com isso Porque a minha filha foi fazer Foi num grupo lá do Amoré Fazer uma visita no hospital E lá se identificou como espírito Perguntou o que ela queria Eu quero conhecer o senhor Djalma Santo Eu estava na rádio em janeiro já E eu fui e levei o livro da morte para ela Que legal Livrinho de poesia meu da morte Poesia de cordel né E ela falou Se eu decorar só essa quadrinha Ela disse pra mim Eu estou feita Sou uma estrada deserta Que todos tem que percorrer Ela falou sobre a morte Depois de um sono profundo Continuar a viver Eu vou continuar a viver E morreu em paz Mas as dores que ela sofria Eram horríveis Então é uma doença Eu não vou dizer carmo Porque nós não temos o carmo no espíritu Mas é uma doença De difícil cura E de difícil diagnóstico E realmente tem sim Tem sim Problemas com a retaguarda da vida Outra pergunta do Facebook Para o Antônio de Padua E Rana Santos Ela diz Boa tarde Tem uma voz Que fala sempre comigo Durante a noite Me avisando coisas Tipo Tomar cuidado com fulano Dizendo que vai Ou que pode acontecer tal coisa Ela não conclui aqui Mas É uma dúvida Ela deve estar querendo saber Se isso é possível Bem Possível é E Rana E Rana Isso é possível Nós estamos sujeitos A Como já falamos aqui Neste programa A ouvir coisas Ver coisas Durante o nosso sono Agora Veja bem Nem todo mundo Que fala comigo Na rua Fala coisas Que me interessem ouvir Eu Falando Eu Antônio Eu posso sair daqui Encontrar diversas pessoas No caminho daqui A minha casa Muitos vão falar coisas Que me interessam Outros vão falar coisas Que não me interessam Eu tenho que fazer A filtragem Do que eu estou ouvindo Que isso depende de mim Falar Qual que eu pode falar comigo Agora Eu ouvir Depende de mim Então veja bem Uma coisa que me chamou a atenção Nessa pergunta que você fez É que essa voz Manda você tomar cuidado Com outras pessoas Eu fico um pouco assim Incomodado Com esse tipo de recado Porque eu acho que Uma voz do bem Não tem o direito De julgar as outras pessoas Para fazer com que você Venha ter cuidado com elas Porque se ele diz Para você ter cuidado com elas É porque ele está achando Que elas não são grande coisa Entendeu? Então eu fico incomodado Ninguém é obrigado A pensar como eu Mas eu fico incomodado Os espíritos de bem Não vão chegar Olha você tem que ter cuidado Com o fulano Jamais Ele não tem condição De julgar o fulano Ele só pode Falar para mim Antônio Você tem cuidado Com você Presta atenção No que você faz Presta atenção Escolha melhor As suas companhias Mas não vai dizer Especificamente Para mim Para tomar cuidado Com o A, B ou C Isso é o meu pensamento Gente Concorda Entendeu? Porque pelo contato Que eu tenho 70 anos de vida Deve ter 70 anos Contato com os espíritos Então nunca ouvi Ninguém dizer para mim Nem para ninguém Para tomar cuidado Com a B ou C Um espírito fraterno Diria Ajude Ajude Olha você Procure se melhorar Procure andar No caminho do bem Possivelmente É um obsessor Não sei também Se é de jovem Pode ser muita coisa Pode ser um obsessor Pode ser da coisa Da cabeça Pode ser coisa Da cabeça dela mesmo Pode, pode Ninguém sabe Entendeu? Então você tem que ter cuidado Em aceitar conselhos Agora se disser para você Olha minha filha Você precisa orar mais Você precisa praticar caridade Você precisa aceitar As coisas negativas Que acontecem no dia a dia Entendeu? Pense melhor Antes de agir Assim tempestivamente Esses conselhos do bem Você absorve Agora se for Outro tipo de conversa Não absorva Passe batido E ore por essa voz Para produzir conselhos Mais edificantes Para você Você desculpe Mas é o meu jeito De pensar Outras pessoas Podem ter Pensei diferente Mas é isso Vida que segue Djalma A Gleice Costa Ela diz Vou resumir O que ela está dizendo aqui Ela diz que frequenta Uma casa espírita Já há bastante tempo Mas uma amiga do prédio A levou Numa outra casa espírita Que ela também gostou E que ela também Está participando Dessa casa espírita A dúvida dela é Posso frequentar Ao mesmo tempo Duas casas espíritas Quantas casas espíritas Você vai Djalma Bom Eu como palestrante Vou a muitas Mas eu só tive uma Que eu frequentei Sempre estava em uma só Então o que ocorre É o seguinte Não é proibido A doutrina não proíbe Nada Você pode estar em dois lugares Desde que você tenha condições Para prestar serviço Em dois lugares Mas existe uma advertência De Jesus a esse respeito É preciso considerar As palavras de Jesus Não se pode servir A dois senhores Que você vai agradar um E desagradar o outro Você não terá condições De dar o mesmo Assim Zelo Carinho As duas casas Eu acho que você deve Você se medir bem isso Analisar bem E ficar com uma Principalmente Esporadicamente Faça uma visita a outra Eu não vejo nada demais nisso Agora Fazer trabalho de mediunidade Trabalho de serviço Nas duas ao mesmo tempo Eu não acredito Que seja de bom ouvir Ela diz aqui Djalma Que é Frequenta um centro Faço estudo E desenvolvimento Da mediunidade Certo E no outro E aí No outro A amiga apresentou Perto de minha casa Que não conhecia Então passei a estudar Estudar também Nessa casa Ela passou a estudar Também a mediunidade Que não é errado Nessa segunda casa Não há erro nenhum Não há erro nenhum Não nenhum Agora Ela deve Focalizar numa só Eu volto as palavras de Jesus Não se deve servir a dois senhores Porque haverá uma preferência Essa que é a verdade Você vai no fundo Você vai agradar um E agradar o outro Não há a menor dúvida disso Então O que ela está fazendo na outra Ela pode fazer Na primeira Que ela está fazendo Estudo de desenvolvimento Ela pode fazer Outros trabalhos ali E esporadicamente Fazer uma visita no outro O dia que tiver Uma palestra no outro Ela vai É muito comum Ou seja A palestra vai ao centro Agora prestar trabalho Direto desse que se presta É preferível Escolher uma única casa Para que ela possa Se concentrar mais Possa se dedicar mais Entendeu Aquela casa que ela escolheu Deixa eu dar só uma opinião É o seguinte Eu concordo com o que você está falando Porque se ela frequentar a casa A E a casa B Para estudar Ouvir palestras Ela está participando ali É quase que como visitante Então ela pode ir a N casas Ela pode frequentar quantas casas quiser Porque ela vai ouvir a Rádio Rio de Janeiro Vai ler livros Vai a casa A, B ou C Tudo é meio dela absorver a doutrina E aprender mais Agora o que eu sugiro para ela É não assumir compromisso De trabalho Com mais de uma Por que? Quando ela assumiu o compromisso Com a casa A De participar da distribuição disso O trabalho burocrático daquilo Ou ajuda não sei o que Eles estão contando com aquilo Então o dia que de repente Você não vai Porque você foi fazer a mesma coisa na outra Porque você também se comprometeu na outra Vai acontecer o que ele falou Você vai Em algum modo Você vai deixar alguém Assim Decepcionado Então se você quer fazer trabalhos Participar da administração Ser realmente um Um soldado de uma casa Seja só de uma Para ele contar com você sempre Agora frequentar Como ouvinte Como visita Beleza Você pode ir a várias Não é uma proibição da doutrina Preste atenção A doutrina não proíbe você De frequentar Várias casas É apenas uma sugestão nossa Para você amanhã Não ficar na saia justa Como se diz Puxa Fulano me pediu tanto Lá no centro Para eu fazer isso Mas eu também me comprometi Com o meu trânsito No outro centro É você que vai ficar Na saia justa Então não é uma proibição da doutrina É uma questão de Bom senso Eu entendi na pergunta Que ela frequenta Uma reunião de estudos De mediunidade Numa casa espírita Conheceu uma segunda casa E também está estudando Mediunidade também Na segunda casa Não me pareceu ser Algo da diretoria Eu falo assim Se é uma questão de Se for em dias Diferentes Se a questão de frequentar A reunião mediúnica Nas casas Uma é as terças Outra é os sábados Ela pode frequentar as duas Não é problema Eu falo é assumir Mas é bom ter um foco O problema é assumir Porque a orientação Vai ser diferente O mesmo assunto Terão orientações Diferentes em outras casas Em uma casa Terão orientações Da outra Tem isso também Aí Pode acontecer Pode acontecer Até de um livro Que você lê de um autor E outro livro De outro autor Então Aí você Cabe a você Decidir O que é mais correto Para você O problema é assumir Questões De trabalho físico De trabalho Porque aí vai fazer falta Eu sei para o senhor No caminho do senhor Se eu me comprometer Com vocês Que vou todo sábado Ajudar as crianças Lá Ah não sabe Sabe por que eu não posso Que eu tenho outro Que eu achei uma outra casa E estou indo lá na outra Você está contando comigo É verdade Agora se eu frequentar O caminho do senhor Para ouvir as palestras lá Eu ouvir Participar A reunião mediúnica lá Frequentar lá Conversa com os guias E continuar lá No meu trabalho também Isso não vai atrapalhar em nada Porque o meu Às quartas-feiras O de vocês por exemplo É na quinta Se eu tenho tempo Tudo bem Eu falo compromisso Com o trabalho específico Que vai deixar alguém Descer emocionado A hora que você disser Que não pode ir Antônio Isso aí influi até Na própria orientação espiritual Eu estive Não vou citar o nome da casa É claro Mas na Baixada Fulminense Há uns sete anos atrás E a presidenta da casa Disse para mim o seguinte Olha Nós aqui somos cardecis A orientação é cardecis Mas agora Vamos também Continuar Vamos pegar a orientação Da irmãs do fogo Teremos duas orientações A de Kardec E vamos seguir também A irmãs do fogo Se o senhor conhece O trabalho Não Eu não só conheço O trabalho Os livros Que ela tem escrito Como sei Que ela foi médio de Kardec Ela foi um dos médios Que Kardec utilizou Para codificar a doutrina E aí eu brinquei Por que eu brinquei? Nunca mais me chamaram Eu brinquei com ela A distância da irmãs do fogo Para Kardec E daqui na China Eu às vezes sou irônico Porque tem que ser irônico Meu Deus do céu Você tem Kardec Como líder autêntico Da nossa doutrina Isso Incontestável Até por outras religiões Nunca foi contestado Aí me vem uma companheira E diz Que está seguindo a irmãs do fogo Pelo amor de Deus Escreveu seis livros Eu tenho 74 Então eu estou à frente Entendeu? Você fez bem Brincadeira Orientou bem Não Eu só fui irreverente Reconheço que fui irreverente É o negócio da China Mas falou que tinha que falar Mas é a verdade A mesma coisa Com o senhor Rostan Que também foi médico E Kardec Escreveu os quatro evangelhos Que não é tão ruim Mas também não é lá Essa excepcionalidade não Tem muita coisa ali fora Entendeu? A distância dele também Para Kardec É daqui na China também Não tem nada a ver Com Kardec Entendeu? Então passa nessas orientações Pequenas de duas casas Para coisas grandes Entendeu? Vamos focar Tem que ter cuidado Isso Aqui na rádio Nós focamos sempre A doutrina espírita Codificada por Allan Kardec E os nossos debatedores Sempre fazem alusão A doutrina Então é lógico Que o ouvinte O tempo é novidade O ouvinte pode ouvir Aqui a colar Casas distintas Mas aqui na rádio Rio de Janeiro A nossa orientação Sempre será A doutrina De Kardec A doutrina dos espíritos Orientada por Allan Kardec E este programa Respondendo aos ouvintes Existe para esclarecer A sua dúvida O seu ouvinte Pode perguntar Pode ter a dúvida Que você quiser E nós iremos responder Sempre à luz Da doutrina espírita Nós estamos chegando No final do programa Por favor Só para referir Bem aqui Uma coisa que Há muito tempo De falar na rádio Parece estar meio esquecido Veja bem Quando alguém Fala que frequentou Uma casa espírita Que eu frequento Uma casa espírita Nós estamos supondo Que é uma casa Que trabalha com orientação Da Allan Kardec Essa é a nossa suposição Porque a rádio É uma rádio Que aceita A doutrina espírita Codificada por Allan Kardec Entre aspas Chamada vulgarmente De kardecismo Só para esclarecer As pessoas Então Se a casa espírita Não é orientada Pela visão De Allan Kardec Tem outros espíritos Importantes Também que Se dizem espíritas E tem suas casas Aí Tudo bem Mas nós estamos entendendo Que são casas espíritas Nós aqui não nos afastamos Não me limpo Por isso é que Eu nem aventei a hipótese Dela ter orientações Distintas Das duas casas Porque eu estou supondo Que as duas São de orientação Kardecista É Muito bem Lembrado E isso é importante Que você ouvinte Entenda perfeitamente Nós iremos sempre falar Sobre a doutrina espírita Codificada por Allan Kardec Ok? E você ouvinte Pode fazer a pergunta Que quiser Nós iremos responder Segundo a nossa doutrina Agradeço a presença Do nosso Djalma Santos Escritor Palestrante Sempre presente Agradeço Antônio de Padra Pela presença Mais uma vez Com tanto conhecimento Também Aqui para os nossos ouvintes Agradeço Mais uma vez Ao nosso Dinho Lá de Deodoro Obrigado Dinho E a todos vocês Ouvintes Eu vou ficar aqui Mais meia hora Se bem que Já já Entra O programa Casa de Francisco Acolhimento Com o nosso Eduardo Eu vou responder Junto com a ajuda Da Sheila As perguntas Que ficaram Nós iremos registrar Para o próximo Programa Um grande abraço A todos vocês Até o próximo Respondendo Aos ouvintes A Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Apresentou Respondendo Aos ouvintes Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro